Apresentei duas matérias, a primeira é fruto de uma visita que fiz ao laboratório municipal. A gente foi, o nosso papel de vereador fiscalizava, como é que está a estrutura, os equipamentos, os servidores, enfim, conversar com os funcionários e as dificuldades. Então a gente colheu algumas informações para que a população tenha uma ideia da demanda, por exemplo. No mês de abril o laboratório fez mais de 3.800 exames e verificando, no geral, a estrutura, uma das coisas que eu achei que pode ser implementada para acrescentar, para melhorar para os munícipes e para os servidores é que se coloque aquele serviço de liberação de senha digital com o painel, como tem, por exemplo, o PA, A gente vê nos bancos, porque uma das confusões que gera no laboratório é quando chegam os munícipes cedo para retirar senhas e tem os preferenciais, tem idoso, tem gestante e gera aquela confusão. Então eu entendo que esse serviço de senha digital, com acompanhamento pela tela, ele poderia, ele iria organizar melhor e otimizar essa questão das filas. E outra matéria que a gente apresentou também, que foi fruto de outra visita que eu fiz semana passada, nossa escola municipal Maria Merlina Cajango de Oliveira, para aqueles que conhecem melhor a Dona Dina, a saudosa Dona Dina, a gente conhece aí, teve toda a sua história na cidade como professora. Visitando a escola, fui bem recebido pela diretora, professora Sônia e demais servidores, a gente foi averiguar como é que está também a infraestrutura, os professores, as salas de aula, os banheiros, a cozinha, a parte elétrica, enfim. Então é uma escola que hoje conta com cerca de 250 alunos, primeiro ao quinto ano, cinco turmas pela manhã, cinco turmas à tarde, ela concentra os alunos da zona rural, serve almoço todos os dias para esses alunos, de segunda a sexta. E uma indicação que a gente fez aí para aquela escola, que era onde funcionava antigamente a Escola Carlos de Almeida Couto, para que as pessoas se situem melhor, hoje precisa um parquinho, uma área infantil, como tem, por exemplo, César Borges tem, José Davi tem, uma área de recriação, umas quadras de esporte, aplicação daquela grama sintética. Eu entendo que é o único benefício que faltaria na infraestrutura ali da escola Maria Hermelina. Então é uma indicação que a gente faz da Secretaria de Educação, a gestão que possam conceder esse benefício aos alunos e aos próprios servidores que lá prestam o seu serviço.